Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir no Brasileirão Feminino, rodada de vitórias da dupla Granal, Winterbate e Catarinenses do Kinderman por 3 a 2. As gurias do Grêmio derrotam os Santistas por 1 a 0. Vitória Strasburger conquista ouro no Absoluto A do TMB Platinum em São Paulo e lidera o ranking nacional. E ainda uma conversa com Carlos Beleza, há mais de 50 anos participando de provas do automobilismo. Bom dia! Muito bem! E neste primeiro TVA Esportes da semana, 1º de abril também, a gente começa o programa falando da dupla Granal no Brasileirão Feminino de Futebol. O Grêmio Internacional fizeram aí bonito na sexta rodada da competição, conquistando vitórias diante das suas torcidas. Começamos pelas coloradas, que no sábado venceram as meninas do Havaí Kinderman por 3 a 2. Namorada dos Quero Queros, em Alvorada, a bola só balançou as redes no segundo tempo. Winter chegou a abrir uma vantagem de 3 a 0. Gols de Bruna Benítez e Mileninha, essa por duas vezes. Límpia foi a goleadora da equipe catarinense. Com 100% de aproveitamento em casa na tabela, o Inter manteve a quinta colocação, agora com 13 pontos. Também no sábado, as gurias do Grêmio superaram o Santos por 1 a 0 no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. O único gol do jogo foi marcado pela centroavante Dani Hortolã, de cabeça aos 18 minutos. Com a vitória, as tricolores subiram para o sexto lugar com 10 pontos, mas podem perder uma posição caso o São Paulo leve a melhor sobre o Real Mariquemes, hoje à tarde, na partida que fecha a sexta rodada. Bom, agora aqui no TVA Esportes, vamos falar de automobilismo, porque Carlos Beleza, o catô, mais de 50 anos participando de provas do automobilismo. Começou no CART em 1970, estreia no automobilismo em 72, 12 horas de Tarumã, e dupla aí com Walter Saldan. Boa tarde, Carlos, obrigado aí pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes, maravilha, falando um pouquinho justamente dessa trajetória de 50 anos no automobilismo. Tu iniciaste no CART, né, como maioria, ou vamos dizer assim, a trajetória normal de um piloto, né? Exatamente, bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite também. Sim, iniciei no CART, que é a grande escola, é a melhor escola de automobilismo, né? Lá em 1970, o autódromo, a pista do autódromo de Tarumã não estava pronta ainda, eu vivenciei todo aquele final da construção ali, sob a liderança do grande Antônio Pegoraro, né? Que era o presidente do Automóvel Clube, e conheço toda a trajetória de Tarumã, né? E depois fui para o automobilismo de competição, eu tinha somente 19 anos, em 72, e o Saldan, o Walter Saldan, meu grande amigo, depois foi um grande campeão do automobilismo, né? Estreamos juntos, depois corremos juntos, a minha primeira vitória foi fazendo dupla com ele, na divisão 1, em 74, nas 6 horas de Tarumã, então é uma trajetória grande aí, o automobilismo. Pois é, falando um pouquinho justamente dessa trajetória, mas falando um pouco dessas histórias também, de certa maneira, como é que tu, atualmente tu estás aí na ativa, pilotando, né? Dá para, a gente pode estar realizando ainda, essa trajetória segue ainda nas pistas aí. Como é que tu percebes lá daquele início dos anos 70, e até mesmo a tua caminhada no automobilismo, comparações, se é possível hoje comparar com, até mesmo a questão dos carros, até mesmo a organização das provas, como é que tu percebes esse trabalho que tem sido feito atualmente, e também a questão das corridas, né, se tornou mais difícil, mais fácil, como que tu comparas aí, refletindo um pouco justamente esse início e atualmente? Tudo é melhor e mais fácil hoje, tudo. Os carros, as pistas mais seguras, os equipamentos todos de segurança, os carros são muito mais seguros, muito mais. Lá naquele início, eu já peguei o cinto de segurança obrigatório, mas ainda não era obrigatório o cinto de cinco pontos, o banco de automóveis, o próprio Santo Antônio, hoje é muito mais seguro, né? Toda, toda a estrutura dos autódromos e dos carros, mais seguro e muito mais fácil hoje. Você tem uma variedade de equipamentos, de preparadores, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, o automobilismo evoluiu muito, muito. Nós temos quatro autódromos, mais o autódromo de Ribeira, que é praticamente mais um autódromo gaúcho, e uma gama de preparadores e de possibilidades aqui no Rio Grande do Sul, que é espetacular, né? Portanto, é muito melhor hoje. Que bacana, maravilha. Justamente, né, é importante essa evolução, né? É importante essa evolução, inclusive, mesmo no automobilismo gaúcho, aí a gente, essas histórias contam um pouco injustamente aí da evolução, tanto do automobilismo mundial, mas o Rio Grande do Sul também teve essa caminhada aí, né? É legal falar um pouco. Sem dúvida. Maravilha. Bom, tu, Marcelo... Pode falar. Não, tu me perguntaste que eu continuo em atividade. No ano passado, fui campeão ainda lá pela equipe Spengler de Santa Cruz, com meus grandes amigos lá, o Icky e o Reinaldo da Mischleger, filhos do Guido, né, que é o dono da equipe, que é um entusiasta do automobilismo. Fomos campeões no Campeonato Caúcho de Superturismo, na classe T1, com um gol maravilhoso que eles têm lá. E esse ano eles não pretendem fazer todo o campeonato, então eu vou correr com o Marcelo Steyer, que é filho do Vitor Steyer, meu grande amigo de mais de 50 anos, que estreou na mesma corrida que eu estreiei, nas 12 horas de 72. Então, é uma parceria aí que eu estou muito honrado e muito esperançoso também. Bacana. E é justamente tu, né? Como manter essa vitalidade, assim? E até mesmo tu, na hora da pilotagem, quais são as diferenças até para ti? Percebeu muita diferença das décadas de 80, 70 e atualmente? Sim, eu me considero um privilegiado. O meu grande amigo, ídolo daquela época, Pedro Vitor de Lamar, sempre diz isso, nós somos uns privilegiados. O Pedro Vitor já está com 86 anos, está muito bem. Então, eu realmente, eu completei 70 anos agora em janeiro e a parte física está quase, quase como era antes. Não é igual, é lógico. Só que aí a parte psicológica ajuda muito, a gente cansa menos e se desgasta menos no psicológico, né? Então, ajuda o físico. Eu faço uma preparação física, estou muito bem. Mas vou te citar um exemplo que agora de manhã ainda falava com ele, que é o Pedro Mufato, piloto aí antigo, está com 82 anos e ganhando corrida e disputando na Fórmula Truc. Agora, no dia 16, vai estar correndo aqui em Ribeira. E agora de manhã eu estava dando um apoio para ele para ver um aeroporto mais próximo aqui, carro, para ele poder vir à Ribeira no dia 16. Então, é um exemplo o Bárbara, né? Eu estou com 70, ele está com 82. Então, quem sabe, eu ainda tenho aí mais uns anos pela frente, né? Tem pelo menos mais uns 15, 20 também, hein? Maravilha, maravilha. Bom, esse ano de 2023, né? No último sábado teve o track day em Tarumã, o pneu estourou, estourou, te tirou da corrida. Como é que vocês estão trabalhando aí para a disputa do próximo sábado? É, infelizmente tivemos esse acidente. O Marcelo levou o carro lá em Tarumã para os últimos ajuntes para a primeira etapa em Guaporé, que acontece agora no próximo sábado, dia 8. E um estouro de pneu causou um acidente. Danificou bastante ali na frente do carro. Tudo é possível derrumar, não tem nada grave. Mas a gente ainda não sabe se vai ter condições de disputar essa primeira etapa. Como tem um descarte, então não é um prejuízo muito grande, mas ainda estamos tentando participar. Bacana, maravilha. Carlos Beleza, Catô, mais de 50 anos participando de provas de automobilismo aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns aí e obrigado pela gentileza de nos atender, contando um pouquinho dessas histórias aí. Um grande abraço. Grande abraço, fico à disposição. É um prazer participar e difundir o nosso esporte aí, o nosso esporte com toda essa turma aí que se liga aí no automobilismo. Legal. Abraço grande, Marcelo. Um grande abraço. Obrigado. Bom, depois das medalhas de ouro nas categorias Sub-21 e Sub-19, Vitória Strasburger conquistou o tão desejado ouro na Absoluto A do TMB Platinum em São Paulo. Foi um confronto digno de uma grande final. A partida disputada no sábado reeditou a decisão da primeira vaga da seletiva nacional olímpica de jovens ocorrida em março. E a atleta da Sujipa venceu Karina Shirai por 3 sets a 2. Vitória Strasburger dominou o início do duelo e fechou o primeiro set em 11 a 3. Mas Karina igualou o confronto no segundo e virou no terceiro set com um 11 a 9. Mas nada estava definido. Vitória superou a desvantagem no placar do quarto set, aplicando um 12 a 10. E no último e decisivo set, veio a consagração, aplicando um 11 a 7. Com o resultado, a líder do ranking do Absoluto A encerra a participação no TMB Platinum ciclo 1 com grande desempenho e três medalhas de ouro para a coleção. E no tênis, não deu para o gaúcho Marcelo de Moliner na final do Challenger de San Remo, na Itália. Na decisão, o tenista de Caxias do Sul e o seu parceiro, o sérvio Nicola Cacic, foram superados pela dupla formada pelo romeno Victor Kornia e o croata Franco Skogor por 2 sets a 0, parciais de 6 a 2 e 6 a 3, ao final de 1 hora e 6 minutos. Apesar da derrota, Marcelo de Moliner, graças aos bons resultados em San Remo, voltou aos 100 primeiros do ranking de duplas da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Na lista atualizada nesta segunda-feira, o gaúcho de 34 anos aparece na 98ª colocação. Há cinco anos, na melhor fase da carreira, ele chegou a ser o 34º do mundo. Esta semana, Marcelo de Moliner, ao lado do italiano Andrea Vavassori, vai disputar o ATP de Marrakech, no Marrocos. A NBB entrou na reta final da fase de classificação. O Caxias Basquete joga hoje à noite, 8 horas, contra o Corinthians em São Paulo. O time da Serra ocupa a 11ª posição na tabela. Os 12 primeiros se classificam para os playoffs. Já o União Corinthians não conseguiu superar o Unifacisa no sábado, mesmo atuando em Santa Cruz do Sul. Foi uma partida equilibrada, mas um segundo quarto ruim acabou custando caro para os gaúchos, que perderam por 12 pontos de diferença. O último quarto foi de superação para tirar a diferença. A torcida voltou a jogar com o time. Faltando 24 segundos, a equipe encostou de vez no placar, 67 a 68. Malakias fez, empatou, faltando 4 segundos, e a partida foi para a prorrogação. No tempo extra, os paraibanos começaram melhor, e a pequena vantagem construída no início foi levada até o final, garantindo a vitória do Unifacisa por 85 a 82. Mesmo com o resultado, o único segue na zona dos playoffs, na 12ª posição, com 9 vitórias. Arrestando 3 jogos, a equipe Santa Cruzense parte para uma sequência de 2 jogos em São Paulo. O Pinheiros, no próximo sábado, e o Bauru, na segunda-feira, dia 10. Vamos ficando por aqui, a gente volta amanhã com mais TVA Esportes ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto